Amigo do Senhor 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 Só as vozes Tu és meu Deus Deus de Abraão Deus de Abraão Deus de Isaac e Jacob Minha salvação Minha salvação Tu és meu Deus Deus de Israel Deus de Israel Fonte de vida E paz Seu amor Me resgatou Nesta noite Ele me resgatou nesta noite Ele me tirou Essa angústia no meu coração Ele arrancou os meus dores Tudo aquilo que você foi traído Tudo aquilo que foi Amigo do Senhor Todos têm Amigo do Senhor 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 Na sua amiga, na sua vida Agora e para sempre Deus abençoe